Distribuição Playart Distribuição Playart Descrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Amém. Amém. Essa função pode ser usada como Maggie! 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 Imaginem duas transformações ocorrendo no mesmo ponto. Uma translação e uma reflexão. O desempenho da sua filha decresceu nas últimas semanas. Estamos preocupados com sua falta de foco. Essa é a terceira vez que ela pega no sono em sala de aula. Maggie, você é egoísta e não é confiável. Você é igual ao seu pai. Tudo que faz é reclamagem. Essa é a única coisa que você diz, mãe. Você só vê o meu lado ruim. Olha, escuta aqui. Se as suas notas não melhorarem a partir de agora, pode esquecer a banda. Está me ouvindo? Você não pode fazer isso, mãe. É a única coisa que eu tenho. É a única coisa que eu sou boa. Quer saber? Você tem uma escolha a fazer, Maggie. Agora e é sério. Oi, Maggie. Oi, garotão. Como vai? Bem. Você está triste? Não, não. Na verdade, estou bem feliz de te ver, Michael. Tem alguns novos. Quer brincar? Ah, claro. O que você tem? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Abaixa isso! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É, melhor eu ir também. Qual é o problema dele? Está com inveja. Vai superar. É verdade o que o Pete disse? O quê? Que eu soltou na banda por sua causa? Ele não disse isso. Ele não gosta de mim e ele acha que eu não sei cantar. Maggie, deixa pra lá. Você tem uma voz linda. Nossa música só é um pouco diferente, não é? Por que ainda não levantou? A aula começa em dez minutos. Levanta! Fico pronta em cinco minutos. Quando vai aprender a ser responsável, Maggie? Esqueci de colocar o despertador, não é um crime. Eu odeio matemática. E a minha mãe vai me odiar. É a segunda prova que eu levo bomba esse ano. Se me ouvisse, não teria esse problema, né? A minha mãe me mataria se eu fosse pega colando. Por que seria pega? Ela quer suas notas melhores, certo? Ah, olha, isso vai te animar. Os ingressos custam vinte, mas vale a pena. Você tem que ir. Pode levar o Jay. Eu conheço o guitarrista. Podemos ir nos bastidores e ficar com a banda. Eu aposto que vão dar ótimos conselhos pra você. Isso seria muito legal. O Fred me disse que eles vão assinar como uma grande gravadora e sair em turnê nacional. Devia mesmo conhecê-los. Tá. Valeu, Kimmy. Você é demais. Amigos são pra isso. Até amanhã. Cartas. Minha querida Maggie, espero que quando esta carta chegar até você, você esteja com boa saúde. Há muito tempo eu queria descrever. Estou velho agora e imagino o que aconteceu com o passar dos anos. Espero que aprecie sua vida e a fonte da qual ela brota. Lembre-se sempre de que você é bonita e graciosa e que está aqui por um propósito singular. Sei que a vida pode ser difícil. É fácil perder de vista as coisas que realmente importam, mas espero que lá no fundo você saiba o que é precioso na sua vida. Lembre-se de fazer pelo menos uma coisa todos os dias que dê sentido à sua existência. Olhe à sua volta em busca de mensagens ocultas da beleza e da verdade. Você pode encontrá-las em todas as árvores, em todas as flores, em todo ser humano. Estamos todos ligados. Esperamos o incentivo, a compreensão e o amor uns dos outros. Espero que saiba que é profundamente amada. Muitas pessoas lhe admiram e encontram em você um exemplo que os inspira e os anima. O que você acha disso? Eu sei. Quem escreve assim? Não, não é alguém da nossa escola. É definitivamente a letra de alguém mais velho. Está assinado por alguém chamado Sam. Minha mãe chegou em casa. Eu tenho que ir. Tchau. Obrigado por ser uma pessoa tão boa. Desde pequena, você estava destinada a grandes coisas. Seus pais sempre souberam que você tinha um espírito especial. Você tem o dom de fazer outras pessoas se sentirem bem com elas mesmas, de ser gentil e atenciosa. Que o Senhor sempre te abençoe, seu amigo Sam. Não tem endereço, mas diz que o sobrenome é Worthington. Sam Worthington. Sam Worthington. Não faço ideia de quem seja a Maggie. Você deve conhecer ele, mãe, por favor. Ele deve ser um parente ou um velho amigo. Se for, eu acho que pode ser um primo distante. Ou talvez alguém da família do seu pai. Eu gostaria de poder ajudar, querida, mas honestamente não me lembro de ninguém com esse nome. Eu tenho que ir. Te vejo mais tarde. Talvez seja uma brincadeira. Uma brincadeira? Mas é super gentil. É tipo, do coração. Como se eu fosse a melhor pessoa do mundo. Isso é estranho. Talvez seja uma brincadeira gentil. Mas quem faria isso? Oi, vocês vieram. Me sigam. Salão. Oi, Fred. Oi. Então, essa é a Maggie e o Jay, daquela banda nova que eu te falei, The Three Shows. Certo. Obrigado por terem vindo para o show. É, a gente está muito animado para assistir. O pessoal falou muito bem de vocês. É, estamos muito animados. Vocês são demais. Obrigado. Também estamos animados. Eu tenho uma pergunta para você. Claro. O que eles teriam que fazer para abrir o show de vocês ou tocar num lugar desses? Ah, bem, vocês podem gravar uma demo, só algumas músicas. Tocarem algumas festas, alguns shows pequenos e só ir subindo devagar, sabe? Sim, eles são bons. O Jay arrasa na guitarra. Ah, é? Devia ouvir o som dele. Toca alguma coisa, Jay. Não, está tudo bem. Ah, vai. Ah, Kiko, pode usar essa. Só vamos tocar daqui uma meia hora, mais ou menos, então. É, legal. O que você toca, Maggie? Ah, nada. Eu, não. Ela tem uma voz fantástica. Ah? Devia ouvir. Canta, Maggie. Não, tudo bem. Tchau. 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 Obrigada. Obrigada. Como você foi? Foi bem legal. Você podia ter ido. Eu sou muito perdedora. Ah, pode parar. Você é um exemplo que inspira e anima. Ainda não sei quem escreveu a carta. Talvez eu vá ver meu pai hoje. Não tinha brigado com ele? Briguei, mais ou menos. Mas ele deve saber quem é o Sam. Boa sorte com isso. O que é o Sam? O que é o Sam? O que é o Sam? O Sam? O que é o Sam? Como vai sua mãe? Está bem. Ela se preocupa muito. E a escola? Você já terminou? Ah... Na escola estou bem. Escuta, pai. Eu recebi uma carta outro dia pelo correio. É de um cara chamado Sam Worthington. Você conhece? Sam Worthington? Não. Eu nunca ouvi falar. Tenho certeza. É a caligrafia de uma pessoa mais velha. É. Foi o que pensei. Desculpe. Eu não posso te ajudar. Tudo bem. Eu gostaria que me visitasse mais vezes. Às vezes, você pode se sentir sozinha neste mundo. Você não está. Alguém está cuidando de você e abençoando sua vida, mesmo que às vezes possa não parecer. Sua felicidade é a recompensa da felicidade que você dá para os outros. Eu garanto que, se você se doar... Maggie Fuller. Receberá em troca as bênçãos de uma vida cheia de propósito e de alegria. Tudo bem? Oi. Aqui. Espero que possam ir. Aqui. Oi. Deviam ir. Vai ser bom. Pelo que eu vi, você nem sabe cantar. É. E... O que você sabe? Você tem inveja porque não está numa banda. Correio. Obrigada. Oi. Se essa carta foi carimbada aqui, é porque foi deixada aqui, né? Com certeza. Então, por favor, eu posso te fazer uma pergunta muito importante. Espero que você mantenha o seu espírito alegre e espero que esteja bem. Por agora, lhe envio um profundo sentimento de gratidão e alegria. Bela carta. Tem certeza que não sabe quem escreveu? É de alguém que te conhece muito bem. Isso que é estranho. Nada. Oi, Bob. Maggie Fuller. Acho que sei quem escreveu essa carta. É mesmo? Sim. Não tenho certeza de quem é exatamente, mas é alguém no asilo Maple Hill. Pego uma dessas todo dia. Aqui está. Dillaine Anderson. Dillaine Anderson. Oi. Estou procurando uma pessoa chamada Sam Washington. Acho que não temos ninguém com esse nome. Pode checar? Não. Desculpe. Mas isso é impossível. Ele tem que morar aqui. Dillaine Anderson. Seu nome é Sam Washington. Quem quer saber? Acho que o senhor me escreveu uma carta. O que a faz pensar que lhe escrevi uma carta? O seu carteiro me diz. É impossível. Existem leis de privacidade. Pode processá-lo. É, eu posso. Então, o senhor escreveu essa carta? Está me fazendo perguntas muito pessoais, jovenzinha. Bom, escreveu uma carta muito pessoal, Sam Worthington. Então, escolhe nomes na lista telefônica? Talvez. Mas eu não estou na lista. Não pode ser. Eu não estou. Fuller Maggie. Fuller Nancy. O nome da minha mãe é Nancy. Esse é o meu endereço, mas... Eu não sei quem é essa Maggie Fuller. Deve ter acidentalmente visto o nome de baixo quando escreveu o endereço. Bom, isso não é estranho? Sam Worthington é o meu pseudônimo. Seu pseudônimo para escrever cartas para pessoas que não conhece? Sim, isso mesmo. Olhe para mim. Estou velho. Não saio mais tanto assim. Preciso me ocupar. Sim, mas por que cartas para quem não conhece? É nisso que eu sou bom. Você não gostou da sua carta? Gostei, com certeza, mas fiquei louca por não saber quem escreveu. Faz alguma diferença quem escreveu? Eu achei que a carta fosse de um parente velho. Sabe, alguém que conhece os meus pais? Bom, viu? Não é o bastante? Por que teve que bisbilhotar até me encontrar? Eu sei lá. Foi a única pessoa que tinha alguma coisa boa para dizer sobre mim. E agora nem significa nada. Não diga que não significa nada. Cada palavra saiu do fundo do meu coração. O senhor nem me conhece. Mocinha, se eu sou a única pessoa que tem algo a dizer sobre você, eu a conheço melhor do que ninguém. Michael, está acordado ainda? Não consigo dormir. Quer me ler uma história? Claro. A neve branca de novembro logo se torna um toque a mais para os vermelhos e verdes do Natal de dezembro. Em todos os lugares que as crianças brincam, elas vêm sinais de que logo o Natal virá. eu sei de um estúdio de gravação que faz promoções especiais para bandas novas. Você paga duzentos e pode gravar três músicas. O que é perfeito para uma demo. E precisamos de uma boa demo se quisermos mais shows. É. Normalmente eles ficam reservados por meses, mas tem uma vaga amanhã à tarde. Você tem que pagar antes, mas o seu CD é mixado na hora. Isso é demais, Kimmy. Você devia ser a nossa agente. Eu gosto. Eu acho divertido. E podemos recuperar isso fácil com um ou dois shows. Acho que temos que fazer. Eu também. Eu também. Beleza. Estou dentro. Ok. Eu estou indo. Você não me disse que visitou seu pai? Como você descobriu? Ele ligou hoje. Ele queria saber se você gostaria de almoçar com ele na semana que vem. Por quê? Eu não sei. Talvez você tenha lembrado de que ele é seu pai. Mãe. Pode me emprestar 50 dólares? Para quê? A minha banda está fazendo uma demo. Maggie, eu achei que tínhamos conversado sobre isso. Eu não tenho 50 dólares sobrando. E eu quero ver suas notas na escola primeiro. Isso é muito importante para mim. Eu te devolvo o dinheiro, mas não posso deixar minha banda na mão. Eu prometo que vou me sair melhor na escola. Sinto muito, Maggie. Primeiro, você vai ter que me provar que é responsável. Sabe, as outras mães apoiariam o talento dos filhos, mas... você não liga para o que é importante para mim. Eu vou te apoiar quando acertar suas prioridades. Você pode programar isso para mim? Certo. Eu quero... desse jeito. Você não tem que mexer nisso. É só ajustar aqui. Vamos? Pode ter uma oscilação aqui. . Vamos lá! Então turn to react, cry like a demon Feeling so bad, it's burning a flea Deep deep in ash, falls like a powder Cold nose and cash, it doesn't matter Abel Cara, nós detonamos Com certeza, cara Ele disse que vai tocar agora É isso aí Essa foi a experiência mais legal do mundo Eu podia fazer isso pro resto da minha vida O Tom falou que fizeram um ótimo trabalho Nossa, cara, é tão legal ouvir o seu som bem gravado A propósito, eu adorei o solo Valeu, cara Bom, com essa demon podemos organizar nossa primeira turnê Nós somos uma banda de verdade agora A banda Hoje foi o melhor dia da minha vida Graças a você Mas eu não fiz nada Você me deixou fazer o teste pra banda Acreditou em mim Eu te amo, Jay Também te amo, gatinha Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Ah, está você Eu a esperava Sabia que eu vinha? Claro que sim Quem é o sortudo de hoje? Eu não sei, mas tenho um bom pressentimento sobre este Teve um bom pressentimento quando escreveu a minha? Um pressentimento muito bom Um pressentimento tipo presente dos céus A propósito, obrigado por isso. Você escreve uma por dia? Sim. Tenho que fazer isso todos os dias, ou não vai acontecer. E aonde vamos? Ah, você vai ver. Olá, Stanley. Stanley? Stanley é meu nome verdadeiro. Mas você pode me chamar de Sam. Ah, minha querida Stella. Quero que conheça minha grande amiga, Maggie. Stella, Maggie. Maggie, Stella. Está pronta para se divertir? Ah, o que vamos fazer? O Sam... O Stanley ainda não me disse. Você vai abençoar a vida de outras pessoas. É muito divertido. Eu te vejo hoje à noite, Stanley. Foi um prazer conhecê-la. Prazer em te conhecer também, Stella. Um por envelope. Para quê? São notas especiais para as pessoas que precisam delas hoje. Como sabe quem precisa hoje? Você sente no seu coração. Precisa de um pouco de prática, mas fica cada vez mais fácil. Então você não só escreve cartas, mas também notas pessoais todos os dias? Bom, eu tenho que ter um motivo para sair um pouco. E quem as recebe? Eu ainda não sei. Sente alguma coisa? Eu? Eu não. É. Também não tenho certeza. Tom, eu escrevi dez notas de encorajamento esta manhã, e quando passei aqui senti que uma delas era para você. E o que ela disse? Obrigada. Só isso? O que eu queria que ela dissesse? Vá em frente. Eu? Claro. Vá em frente. Vá em frente. Isso para você. Não foi tão ruim, concorda? Não. Mas talvez você deva me deixar ler as notas antes de entregá-las para alguém. Vai saber o que você escreveu ali. Obrigada. 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 Normalmente não. Não sou boa e não ajudo. Você não me conhece. Eu sou uma pessoa ruim. Sim. Eu já te conheço muito bem. Você foi boa e me ajudou. E tive sorte de conseguir essa parte de você. Viu? Funcionou para mim. Será que posso ficar com um desses? Claro. Então ainda sobrou um... Livre-se dele rapidamente. Sua conta, senhor. Obrigado. Sim. Eu inventei isso. Não. É sério. Olá, Stella. Já está de volta? Se divertiu? Melhor fazer isso de novo em breve. Fica viciante. É. Quem sabe semana que vem. Tenho uma apresentação na sexta. Uma apresentação? Que instrumento você toca? Ah, eu não toco nenhum instrumento. Eu sou só cantora. Só cantora? A voz é o instrumento mais belo de todos. A Stella era uma cantora de óperas. Por que não apoiamos a Maggie e vamos à sua apresentação? Acho que é uma ótima ideia. Ah, não. Eu não acho que vocês vão gostar. Porque é com a minha banda e é meio barulhento, não é? É música para... Para os jovens, não para velhos como nós. Acho que nós vamos envergonhá-la se formos. Não. Não. É que... Bem, por que não nos deixa decidir? Não somos tão velhos quanto parecemos, sabia? Bom trabalho, Maggie. Finalmente alguma melhora. Nota 8. Continua assim. Obrigada. Nada mal, Maggie. Parece que você pegou o jeito. Minha mãe vai ficar feliz. De nada. Eu me sinto culpado por negligenciar você todos esses anos. Eu realmente sinto muito. Ah, eu só estou curiosa. Por que demorou tanto tempo para perceber isso? Não é como se eu estivesse em outro planeta. É complicado. Eu não quero confundir você e nem a sua mãe. Eu só achei que um rompimento definitivo seria melhor para todos. Claro. Um rompimento definitivo é o melhor. Faz uma enorme diferença quando corta o coração de alguém. Maggie, perdão, por favor. Eu fiz o que achei que tinha que fazer na época. E quando te vi outro dia, percebi o quanto eu fui estúpido. E como eu perdi todos esses anos importantes da sua vida. Eu queria... O quê? Nada. Eu me orgulho muito de você. Você é uma jovem linda. Tem potencial. Quando eu liguei para sua mãe, no outro dia ela me disse como você é maravilhosa. A mamãe? Eu duvido. Sobre mim ela nunca fala nada de bom. Não. Não é verdade. Ela se orgulha de você. E amanhã é a nossa primeira apresentação de verdade. É bem improvável, mas é o que eu quero fazer. Bom, acho que deve seguir seus sonhos, Maggie. Como você fez? Eu sei que você consegue. Só... Sabe, nunca desista. Obrigado. Caro escritor da carta. Obrigado por suas amáveis palavras. Você me fez sorrir e a minha mamãe chorar. As lágrimas boas. Obrigado por pensar em mim. Da próxima vez, por favor, fique para tomar leite e comer torta de maçã. Seu amigo Michael. Obrigado. Seu amigo Michael. Seu amigo Michael. Olá. Eu não achei que vocês viessem. Bom, a Stella me forçou. Espero que não tenha sido muito barulhento. Realmente foi ótimo. Só tive que tirar o meu aparelho auditivo. Sam, você se importa se eu for com você amanhã? Era o que eu estava planejando. Legal. Pode me ensinar como escrever cartas como você? Eu não sei. Como assim? Depende de você. Dentro de cada ser humano existe uma habilidade dada por Deus, que se você a encontrar e alimentá-la, poderá abençoar a vida dos outros. A minha é escrever cartas? E a minha? Terá que descobrir por si mesma. Como? Você vai sentir no seu coração. Quando a encontrar, vai sentir uma força, um poder dentro de você que é maior do que você mesma. Você vai se sentir ligada ao divino. Não tem nada mais fortalecedor do que se sentir ligado ao divino. Eu não sei escrever como você. Eu tentei a manhã toda, mas não saiu do jeito que eu queria. Você se torna bom no que faz com consistência. É só uma questão de prática e de desejo. Eu te prometo que se você fizer alguma coisa todos os dias, vai acabar dominando isso. Hum... Ouça. Eu! Eu, por favor. A ajuda do que não os honra lhes esconderam, você sai comigo. Olá, Maggie. Quando é o grupo que teríamos uma cantora de verdade conosco hoje, se importaria de cantar para nós? Eu não sei se consigo cantar. Oh, eu acho que devia. Come, thou fount of every blessing Tune my heart to sing thy grace Streams of mercy never ceasing Call for songs of loudest praise Teach me some melodious sonnet Sung by flaming tongues above Praise the mount I'm fixed upon it Call for songs of loudest praise O aniversário do Sam em duas semanas e queríamos surpreendê-lo com uma pequena apresentação Parece ótimo Pensamos que poderíamos cantar todos juntos em um coro e votamos e decidimos que você deve ser nossa maestra Eu? Eu nem sei o que significa Significa que você deve se certificar de que não vamos nos envergonhar e que todos cantaremos juntos em harmonia Eu não sei se posso fazer isso Eu sei que pode E não conto nada disso para o Sam Tudo bem? Tudo bem Significaria muito para ele se fizesse uma visita Ele está doente há algum tempo Quem pode dizer não a leite e torta de maçã? Eu vou avisar para ele Então, como descobriu seu talento, Sam? Por que você escreve cartas? Palavras Há muitos anos tive uma discussão acalorada com uma amiga Logo depois, ela morreu De repente, me dei conta de que eu estava usando palavras para ferir outras pessoas E eu era muito bom nisso Naquele momento E pareceu uma eternidade Fiquei completamente consciente De toda a dor Que eu tinha infligido O pior É que era tarde demais Para pedir desculpas E fazer as pazes com minha amiga Então, escrever cartas é uma terapia para você? Eu sabia que tinha que mudar Decidi ali mesmo que, pelo resto da minha vida Só usaria palavras para o bem Para consertar os corações partidos E curar os feridos Se esse tem sido o meu desejo e propósito Desde então Oi, mãe Você está me roubando? Pegando emprestado Eu planejava devolver tudo Não lembro de dar permissão Minha filha Está me roubando Eu sinto muito, mãe Eu queria Eu queria devolver Antes que você descobrisse Mãe, é verdade, por favor No começo, eu não percebi Mas depois vi que as duas Não tinham só as mesmas respostas certas Mas também as mesmas erradas O que é uma prova clara de cola? Então, quem colou? Kim? Maggie? As duas? Se vocês não falarem Vou ter que suspender as duas Eu não copiei dela E... Eu faço minhas próprias provas As notas da Kim combinam com as outras Enquanto as da Maggie, não Então, você admite que colou? Sim, eu colei Desculpa Vou ter que dar zero na sua prova E não pode mais sentar ao lado da Kim Se te pegarmos colando de novo Notificaremos seus pais E consideraremos as medidas disciplinares Desculpa, Maggie Tá, tudo bem Ainda bem que você não foi pega Na próxima, devia escrever sua própria cola Ei, não fica brava comigo Você está ficando para mim Ainda bem que você não ouviu Sabe como você não foi Conhece que você não foi Uma coisa que você não foi Deu Desculpa, Marlene Sim, batalha Que você não foi Deu Desculpa, Marlene Implê Sim, zoe Deu 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 E Qual é o problema? Maggie, acho que é melhor para nós dois, se a gente terminar. O quê? Por que isso seria o melhor? Só não acho que temos futuro juntos. Eu quero seguir em frente. Seguir em frente? Mas e quanto à banda? A banda se separou também. O Pit está com problemas. Podemos começar uma nova banda, você e eu. Mas por que não? Se você não quer ficar comigo, tudo bem, mas... A banda... Por favor, não tire a banda de mim, eu te peço. Maggie, por favor. Você sabe que não iria funcionar. Mas por quê? Porque acabou. Só acabou. Maggie! Oi! O que está acontecendo? Vamos mudar para a Carolina do Norte. O quê? Achei que o Jason tinha te contado. Maggie! Espera! No seu coração. No seu coração. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você está atrasada hoje. Eu sei, mas eu tenho uma ótima notícia para você. O que foi? Eu dei o seu cupom para o escritor da carta e ele aceitou o seu convite. É mesmo? Como você fez isso? Eu tenho os meus métodos. Quando você tem tempo? Minha mãe disse que tenho que ir ao hospital de novo em breve. Ele pode vir amanhã? Eu vou ver o que eu posso fazer. Michael, se importa em me mostrar a sua carta? Não, nem um pouco. Escrevo para uma das almas mais corajosas conhecidas pelo homem. Seu espírito é inquebrável, mesmo tendo que conquistar tanto. Você tem a força de um leão, e apesar da sua dor e do seu sofrimento, seu sorriso é tão brilhante quanto o sol. E os céus sorrirem acima de você com carinho. O amor de Deus vai seguir onde quer que vá, e sua luz brilhará por toda a eternidade. Não é uma boa carta? É, é sim, Michael. Então, leite e torta de maçã amanhã? Estou planejando isso. Um breve adeus. Venha me visitar logo. Estou orgulhoso de você, pai. Sr. Hansen. Eu queria me desculpar. Eu cometi um grande erro e... eu realmente te decepcionei. Como eu posso consertar isso? Sei que pode se sair melhor, Maggie. Só me mostre que realmente quer isso. Certo? Eu posso fazer isso. Obrigada. Sam? Você salvou a minha vida. Você me assustou pra caramba. Nunca mais faça isso comigo, tá? Quero que você me... me desculpe, Maggie. Sou um velho fraco. O mundo ainda precisa de você. Você tem mais centenas de cartas pra escrever. Bom, talvez seja a sua vez agora. Eu sou péssima escrevendo cartas. Oh, você vai dar um jeito. Pegue um pouco mais leve com você mesma. Sei que você tem isso dentro de si. Você vai encontrar a sua voz. Tudo que tem a fazer é deixá-la brilhar. deixa cantar. Hum... Hum... Amém. O que está acontecendo, Kimmy? Acha que eu sou idiota? Está falando do quê? Eu vi você com o Jay ontem. Não é o que está pensando. É, então o que é? Não é nada. E por que você se importa? Vocês não tinham terminado? No final das contas, sua banda está indo muito bem sem você. Dê três jogos no Clock Tower. Surpresa. Deixa eu apresentar os meus dois melhores amigos. Sam, esse é o Michael. Michael, esse é o Sam. Olá, Michael. Ele trouxe leite e torta de maçã. Que ótimo. Obrigado pela sua carta, Sam. Obrigado pela sua, Michael. E pelo convite também. Leite e torta de maçã. Que ideia maravilhosa. Eu adoro isso. Me desculpe por ter pego seu dinheiro. Eu sei que foi errado. E eu nunca mais vou fazer isso. Eu quero que você possa confiar em mim. Eu sempre esperei que o papai estaria lá para mim, mas... Ele nunca esteve. Bom... Não é só a culpa sua, as coisas não terem dado certo. Posso ser muito teimosa também. Eu não estou mais brava com ele. Ele tem uma família agora e tem que cuidar dela. Mas eu posso visitá-los algum dia. Mas agora eu sei... Que... Ele não está lá para mim. Provavelmente nunca estará. Mas você sempre esteve, mãe. E eu nunca te agradeci por tudo o que fez por mim. Eu só quero que você seja feliz. E faça boas escolhas. Eu te amo, filha. Al caro ficou... Al carão, filha. Al caro, filha. Al caro, filha. Eu sinto muito. Ele faleceu esta manhã. Não, ele estava se sentindo melhor. Ele ia ter alta no fim de semana. Você tem certeza? Sim. Sinto muito. Eu não soube. Eu soube. Eu não soube. Eu não soube. Eu não soube. Sem festa de aniversário, surpresa. Bem, ele teve uma vida boa. E fechou com uma chave de ouro. Você acha? Sei que sim. Ele ficou muito impressionado com você e te via como um aprendiz. Ele queria que você continuasse seu trabalho. Mas eu não sou uma escritora de cartas. Eu não sei escrever como ele. Não se preocupe. Você saberá o que fazer. Vamos cantar a nossa música. Vai nos animar. Você não teria gostado disso. Me desculpe. Eu... Eu não estou com vontade de cantar hoje. 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 Quando precisamos encontrar o expoente da função, temos que usar aquela regra básica que ensinei para vocês na semana passada. Caso não estejam se lembrando dela, aconselho que peguem seus cadernos e estudem mais, já que ela vai cair na prova que tem um grande peso na média geral. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E tudo aquele que vive por em mim nunca morrerá. Meus sentimentos. Claro. Meus sentimentos. Meus sentimentos. Meus sentimentos. Meus sentimentos. Em breve você vai descobrir o seu verdadeiro talento. Meus sentimentos. Meus sentimentos. Estão tocando a minha música. Kimmy. Sabe, a vida é como um espelho. E o que você vê é o que vai acabar conseguindo. Em algum momento, tudo isso reflete em você. Eu te vi na apresentação. Doeu. Mas tenho que admitir que... Estava ótima. Acho que a banda tem muita sorte em te ter. E realmente espero que acho que está procurando. Eu acho que agora entendi o que o Sam estava tentando me ensinar. O que era? Ele não queria que eu fosse uma escritora de cartas. Ele queria que eu usasse o meu próprio talento para abençoar a vida das pessoas, como ele fez com o seu talento. E agora eu sei qual é. Você sabe? É a minha voz. Esse é o meu talento. Eu amo cantar, mas nunca usei para o bem ou para ajudar alguém. Você sabia o tempo todo, né? Sim. E o Sam também sabia. Por isso me pediu para me juntar ao coro. Eu amo o coro e amo cantar com você. Eu tenho algo para você. Sam queria que você ficasse com isso. Assim que estivesse pronta. Agora você está pronta. Maggi. Maggi. Querida Mac, fui abençoado com a sua presença na minha vida Agora que me fui, está na hora de passar para você esta chave Ela é um símbolo da sua capacidade de abrir qualquer porta no seu caminho para a felicidade Ela representa uma chave dourada de oportunidades e potencial Escolha sabiamente Você provavelmente não estava ciente disso Mas esta chave esteve com você durante toda a sua vida Você apenas ainda não tinha aprendido a usá-la O que você quiser alcançar na sua vida, você tem a chave para fazer isso É a mesma chave que permite que você encontre a felicidade e a realização nesta vida E com a qual você pode abençoar os outros Lembre-se sempre que esta chave é sua e somente sua Sempre que estiver culpando os outros por suas circunstâncias, olhe para a chave Ela não pode ser tirada de você e só você decide quais portas abrir e quais caminhos tomar Este é o presente da sua vida e só você tem a chave para ele Um relâmpago rasgou pela cobertura do céu E o capitão teve um presságio de que deveria virar o barco mais cedo E por que eu deveria deixar você fazer isso? Porque eu sei que posso fazer melhor Eu posso ser melhor Eu só quero deixar minha mãe orgulhosa Tudo bem Vou ver o que farei Praise the Mount And face upon it Mount of thy Redeeming love E por que eu não me quero deixar minha mãe orgulhosa Um relâmpago rasgou pela cobertura do céu E o capitão teve um presságio de que deveria virar o barco mais cedo Um dos pescadores locais tinha lhe alertado mais cedo que teria a lua cheia Mãe Trouxemos leite e torta de maçã para você Obrigado E aqui está o seu convite pessoal Eu espero que possa ir Minha mãe disse que estou muito melhor e que logo logo vou poder ir para casa Essa é a melhor notícia que eu já tive, Michael E adivinha só, meu cabelo vai crescer de novo também Oi Ainda acordada? Você acha que vai conseguir ir amanhã? Eu vou fazer o que puder para sair do trabalho Mas você sabe como é que eles são Obrigada, mãe Obrigada por não desistir de mim Tudo bem Eu queria que as coisas fossem diferentes Queria que ainda tivéssemos um lar feliz E que eu pudesse te apoiar mais Sabe Eu sinto muito Que eu e seu pai nos divorciamos e você teve que passar por tudo isso Ainda podemos ter um lar feliz Tenho muita sorte de ter você como mãe Eu sou Ou sabe Vai ser demais É só alongar E acertar tudo Aí vai ter uma phase Não é �unta E depois eu vou ligar Só use lead Claro Pera a posição Eu preciso Há um fraque E vocês precisam Vê que vai conseguir Vamos fazer isso Eu sei Eu acho Eu também acho Eu comecei Aqui está bom Não é? Sim Eu acho que está bom. Está mesmo. Está tudo preso? Você passou gel? Sim. Eu vou fazer aqui. Muito bem, meninas. Detonar no 3. 1, 2, 3, detonar! Está pronta? Estou. Estou sim. Vai ser muito top. E assim desejamos a todos um feliz dia de ação de graças. Obrigada. E agora temos uma apresentação especial de uma das nossas alunas. Maggie Fuller. Aplausos. Aplausos. Eu quero dedicar essa música ao Sam, que me mostrou a chave da felicidade. E é o Michael, que tem um lindo espírito, que jamais poderá ser quebrado. E a minha mãe, que trabalha incansavelmente e tem que me aturar e nunca recebe nada em troca. Eu te amo, mãe. Aplausos. 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 Amém 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 Querida, isso Isso foi tão bonito Obrigada, mãe Por tudo Vem Em memória de Bernie Diamond 1922 2011 Caro Sam Você nos deixou E sentimos muito sua falta Mas ainda podemos sentir a sua presença E o seu amor Viemos aqui hoje Para celebrar a sua vida Feliz aniversário, Sam Você sempre viverá em nossos corações Vem 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 Amém. 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 Amém.